Na fala dos violeiros e cantadores Dou viva aos poetas emboladores E em busca dos cordéis sua ciência Essa cultura popular que é tão intensa Vou atrás da consciência brasileira A quadrela da feira e do fogo Fazer parte dessa grandeza com a certeza Que nunca estou só Quero ver o canto das lavadeiras Das pachorinhas vendeiras e das filórias Essa beira, essa força coletiva De vaca da feira Vencendo o nosso Senhor Quero ver a miliça do barco Do sertão se ajoelha A fé maior Porque tudo se faz tão verdadeiro Que um violeiro A fala dos violeiros e cantadores Dou viva aos poetas emboladores E em busca dos cordéis sua ciência Essa cultura popular que é tão intensa E é também da minha filha Estou atrás da consciência brasileira A aquarela da feira e do fogo Fazer parte dessa grandeza com a certeza De que nunca estou só Quero ver o canto das lavadeiras Das pachorinhas vendeiras E das filórias Rezadeiras Essa força coletiva Tanta cera Vencendo o nosso Senhor Quero ver a miliça do barco O sertão se ajoelha A fé maior Porque tudo se faz tão verdadeiro Que um violeiro Traduz em Vipaió A Rafael Aí, galera ¡Valeu! ¡Valeu! Valeu, Recife! ¡Valeu! ¡Gracias! Maravilha! Vira, amanhã também vai com o Beto, quem tiver parente lá intrigado, amigo, avisa lá no Polo das Artes. Valeu, galera! E 13, 14 e 15 de junho, lá no Santa Helena, em São Zé do Egito, junto à reta. Quem gostou, bate palma!